Olá, começa agora mais nossa saúde cheinho de informações para você. O tema hoje é ozonioterapia, uma técnica terapêutica que utiliza os gases oxigênio e ozônio para auxiliar no tratamento de várias doenças, infecções, inflamações, dores e também para aumentar a imunidade. Desde 2018, a ozonioterapia faz parte do Plano Nacional de Políticas Integrativas e Complementares no SUS. Vamos saber mais a partir de agora. A nossa entrevistada de hoje é a Camila Barreto, fisioterapeuta, acupunturista. Ela trabalha no Centro Municipal de Reabilitação em Sangão, no sul de Santa Catarina. Oi Camila, prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Rafaela. É um prazer estar aqui no programa. Espero que eu possa contribuir com o assunto. Com certeza. A ozonioterapia é uma terapia bastante difundida na Europa, em países como Alemanha, Portugal, também na China. E no Brasil é relativamente nova. E aí eu queria que tu explicasse pra gente o que exatamente é essa técnica. Então, como você falou, no mundo, a ozonioterapia tem uma história de 100, 150 anos. No Brasil, ela, na década de 90, que ela fez um boom, né? Se difundiu. E ela é uma técnica que ela é natural. Ela usa o gás natural, ozônio, de forma terapêutica. Então, esse mesmo ozônio, ozônio, pra gente só lembrar, né? O ozônio, ele é produzido no meio ambiente. A gente tem ele no meio ambiente, na camada de ozônio tão famosa, né? Então, a gente tem o ozônio como uma proteção pros raios UV na Terra. Até quando a gente, quando tem um temporal com relâmpagos, a descarga elétrica gerada no oxigênio do ar gera o ozônio. E a gente, aquele cheirinho que fica depois de um temporal, é o cheirinho do ozônio. Então, o ozônio, ele é uma molécula de O3. Normalmente, no ar, a gente respira o O2, né? A molécula do ozônio, ele é o O3, que ele é formado com o gás ozônio, o O2, que quando ele passa num gerador, ele recebe uma descarga elétrica, assim como é na tempestade, né? E gera o O3. E esse O3, que é essa molécula natural, ele, quando aplicado em diversas vias no corpo, ele faz com que o nosso sistema imunológico reaja. E daí a gente tem todos os benefícios próprios do ozônio. Então, ele é uma molécula natural, ele é um tratamento natural a aerosol, né? Com ar, né? Que é o O3. E como é que ele foi descoberto? Como é que as propriedades dele viraram, então, uma técnica terapêutica? Como é que surgiu isso? Então, a primeira pessoa que descobriu foi Siemens, né? Simens, lá na Alemanha, em 1857, ele fez o primeiro gerador de ozônio, através dessa descarga elétrica, observando a natureza, né? E fazendo, aliando o seu conhecimento científico, ele viu que era possível gerar esse ozônio através de um equipamento. E, a partir dali, veio várias pesquisas, hoje, dos geradores. Aqui em Santa Catarina, nos anos 90, o doutor Edson Felipe, ele veio, então, trazendo esse ozônio com uma nova linha de geradores de ozônio, que se expandiu, hoje ele vende até geradores para o Brasil, para o mundo todo. E são geradores que podem dosar a quantidade exata do gás, né? A concentração, o volume, né? E, hoje em dia, é super modernos equipamentos e super seguros, e já aprovados pela Anvisa. Esse gerador, criado pelo doutor Edson Felipe, ele é já aprovado pela Anvisa. E essa técnica, ela pode ser utilizada, aplicada de várias formas, né? Inclusive, a gente tem imagens para ilustrar isso, e eu queria que você falasse sobre, então, as maneiras que a ozônio terapia pode ser aplicada nas pessoas. Certo. O ozônio, por ele ter inúmeros benefícios, principalmente relacionados à melhora da inflamação, à melhora da dor, e, principalmente, por ele chamar o nosso sistema imunológico, ele acorda o nosso sistema imunológico, o nosso sistema antioxidante, para a gente entender melhor as nossas células de defesa, ele chama elas, né? Então, ele tem várias vias de aplicação para que a gente chegue de forma mais efetiva na doença a ser tratada. Então, uma das vias de uso em larga escala é a via sistêmica, é a via intestinal. Essa via intestinal, ela é muito importante porque o intestino, ele é altamente vascularizado, e é uma forma de o ozônio entrar na corrente sanguínea sem ter qualquer risco, riscos mínimos, né? É claro, de acordo com a aplicabilidade da técnica e trazendo efeitos sistêmicos, né? Em vários órgãos e tecidos. Ele é feito de forma bem simples até, às vezes há uma mistificação por ele ser intestinal, mas ele é aplicado com uma sondinha bem fininha, bem flexível, muito fácil a aplicação dele. Aplicação retal seria? Isso, a aplicação retal, certo? E daí a gente tem as aplicações locais, que são para inflamações bem localizadas. Por exemplo, as bursites, isso, bursites, tendinites, as contraturas musculares, as hérnias de disco. Essa aplicação é feita, então, com uma seringa, né? E o ozônio, ele é injetado diretamente no local da dor e da inflamação. Claro que a gente aplica de forma subcutânea e é feito manobras, né? Dependendo do profissional que aplica, se é um fisioterapeuta, por exemplo, a gente associa técnicas de massagem, para que a gente possa pegar uma área maior de abrangência e fazer com que esse ozônio, que é um gás, né? Se espalhe pelo local onde a gente deseja aplicar. Uma outra via é a via otológica, que ela é feita até com... Você tem aqui o aparelhinho, ele é feito com um equipamento próprio, né? Vai ter as imagens também, e a gente aplica no canal auditivo. E essa via, ela é muito interessante, a gente tem utilizado muito ela no pós-COVID, no tratamento da perda do olfato e do paladar. Então, ali a gente também aplica o ozônio numa determinada concentração e trata de dores de cabeça, sinusites, labirintites e afecções relacionadas à parte de cabeça, seios da face e canal auditivo. Temos ainda uma outra via sistêmica, que é a cápsula sauna de ozônio, que é a nossa menina dos olhos aqui na clínica. Sim, até em Sangão vocês utilizam muito, né? É uma cidade pioneira na utilização dessa cápsula. Logo no segundo bloco, a gente vem trazendo todas as informações. Isso mesmo. A cápsula sauna de ozônio, ela é uma aplicação também sistêmica do ozônio. Como ela produz um calor, que ela tem no infravermelho, e com esse calor há uma dilatação dos poros, e o vapor de ozônio, então, ele entra na corrente sanguínea através da pele, né? Porque há uma vasodilatação, né? Um aumento da dilatação dos vasos e facilita a entrada desse ozônio. E por promover um relaxamento, né? Pelo calor, pelo efeito sauna, a gente utiliza muito para aquelas dores poliarticulares e várias articulações, pessoas com fibromialgia e simplesmente também para melhora da saúde, né? A gente pode utilizar só para melhora do sistema imunológico. E por fim, temos uma via também que é muito interessante, que é a ozonioterapia através de BEG, que é uma bolsa de ozônio, onde a gente cria uma microcâmara de ozônio nas feridas, no tratamento de ferida. Então, ali a gente cria um ambiente ozonizado, que é uma bota, aquela forma de saco, né? Vedada e que a gente coloca o ozônio ali e trata a ferida. A gente tem tido resultados excelentes. Aqui na nossa clínica, quem faz é uma enfermeira que acompanha esse processo das feridas e o resultado é espetacular. E temos outras aplicabilidades que a gente usa aqui na clínica, por exemplo, a água ozonizada, né? Que é através de uma torre, a gente ozoniza a água e essa água pode ser tomada ou pode ser, por exemplo, usada em bochechos para lesões de boca, para lavar feridas. Tem várias aplicabilidades. Os óleos ozonizados, que também usamos na clínica, que são utilizados para as feridas e também pode ser usado na via ginecológica, para as cândidas, problemas com fungos, através da aplicação direta no local. E na via vaginal também a gente utiliza através da insuflação de ozônio via vaginal. Enfim, essas são as vias principais do ozônio e conforme o diagnóstico, conforme a região a ser tratada, a gente escolhe, então, qual a melhor via para fazer essa aplicação. Nossa, muito interessante, assim, muitas formas de utilizar a ozonioterapia. Alguma delas, ela traz um resultado melhor ou mais rápido ou não? Ou depende da doença, depende do problema? Isso, é importante fazer um diagnóstico bem feito, né? Para que a gente possa escolher a melhor via. É consenso, na literatura, que a via intestinal é a via que mais traz benefícios para o organismo, né? No pós-Covid, a gente utiliza muito essa via. Existe uma outra via, que eu não citei anteriormente, por a gente não utilizar até aqui na clínica, que é a ozonioterapia a auto, através da pequena auto-hemoterapia e grande auto-hemoterapia. No SUS, a gente tem um serviço em Itajaí que faz esse tipo de atendimento, principalmente também no COVID. Então, essa também é uma via que a literatura hoje, a gente tem vários artigos e pesquisas que já comprovam a eficácia dessa técnica, principalmente de forma sistêmica, para melhora da qualidade do sangue, da qualidade das hemácias, para fazer com que o oxigênio do sangue chegue em todas as células. E daí, para isso, a gente vem toda aquela melhora em saúde, disposição física. O ozônio, olha, quando a gente faz, só sentindo, sabe? Quando a gente aplica o ozônio, quando a gente sente a ação do ozônio, parece que a gente fica ozonizado, né? A gente fica energizado, dá uma disposição muito grande. Então, atletas utilizam muito. Então, a via a ser escolhida vai depender do objetivo, do perfil do paciente. Se a gente avalia as contraindicações também, né? Porque tem algumas contraindicações que a gente tem que observar, que são relativas, né? Mas que a gente tem, e que tem que ser tomado cuidado. Então, a via é escolhida através do diagnóstico bem feito e preciso. E quantas sessões são necessárias para que a gente perceba os resultados? Isso. Na primeira sessão, a gente já sente, né? A gente já sente uma melhora. Eu sou fisioterapeuta aqui no município de Sangão, eu sou há 20 anos, mas aqui no município de Sangão já sou fisioterapeuta há 15 anos, atendo pelo SUS, larga escala. Aqui nós temos muitas olarias, agricultores. Então, a gente tem muitos casos de doenças crônicas degenerativas de parte muscula esquelética. Então, pacientes que antes faziam 30, 40, 50 sessões de fisioterapia, hoje, aliando a ozonioterapia à fisioterapia, a gente tem em 10 sessões o paciente está reabilitado. Então, na primeira sessão, a gente já sente a melhora, tá? Porém, o tempo de melhora total vai depender da lesão, vai depender do que vai ser tratado. Por exemplo, numa ferida, né? Nós temos pacientes aqui que vieram para nós com feridas de 20 anos. Há 20 anos tratam com medicação, cirurgias, debridamentos, e que com a ozonioterapia, em dois meses, tem a sua ferida cicatrizada. Então, para esse caso, vai um tempo maior, né? Como para um caso de inflamação local, vai um tempo um pouco menor. Então, vai depender do que vai ser tratado. O legal é que o paciente vê o olho do ano melhora, né? Então, ele sente a melhora, né? E isso estimula muitos pacientes, porque as doenças crônicas geram até um desânimo, uma depressão. baixa qualidade de vida, né? Isso, né? E esses tratamentos, que normalmente eram muito longos, isso dá um desgaste para o paciente. E quando ele vê esse resultado, ele mesmo adere melhor ao processo todo de reabilitação. Que maravilha, Camila! Sobre os benefícios, a gente vai voltar a conversar no segundo bloco, a gente faz uma pausa agora. E também vamos falar sobre o trabalho que é feito lá em Sangão, no sul do estado, que é um município pioneiro na utilização da ozonioterapia no SUS. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e continuamos aqui a nossa entrevista, hoje falando sobre ozonioterapia, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Camila, e aí, a ozonioterapia, ela é hoje aplicada com muito sucesso aí em Sangão, no sul do estado, inclusive o município é um dos pioneiros no Brasil, na oferta dessa técnica pelo Sistema Único de Saúde. Desde quando que Sangão oferece essa prática aí para a população gratuitamente? Então, o nosso centro de reabilitação, ele passou por um processo de ampliação com o pós-COVID e com essas demandas do COVID, então, veio o serviço de ozonioterapia. Desde abril, nós começamos efetivamente os atendimentos aqui. A gente vem nesse processo de implantação desde fevereiro, onde a gente foi em um município modelo, até em Itajaí, com a equipe do doutor André, conhecer o serviço que já era feito lá no pós-COVID. E fizemos, então, a partir dali, o projeto do nosso centro de reabilitação. A nossa administração, ela é muito focada na saúde e na reabilitação. Então, a gente teve um super incentivo. E desde abril, então, nós ampliamos os serviços de práticas integrativas, porque fazemos outras práticas também. E daí, o ozônio, desde então, começou a ser abertamente, amplamente para a população. Agora, Camila, Sangão é o único município do Brasil que tem a tal da cápsula sauna. E aí, oferta esse serviço aí, essa possibilidade para os pacientes. Fala um pouquinho para a gente como é que o município adquiriu essa cápsula, por que resolveu investir e que resultados vocês estão tendo. Então, no Brasil, a gente tem alguns serviços particulares que tinham a cápsula sauna. E no SUS, então, ela é a única cápsula, a única cápsula sauna de ozônio a ser utilizada de forma gratuita para a população. Nós decidimos adquirir ela a partir das demandas dos pacientes crônicos com dores por diversas partes do corpo, ficava, às vezes, até difícil tratar, né? Por exemplo, um paciente com fibromialgia. Ele tem vários pontos de dores no corpo e eles não têm uma lesão específica local, né? Porque a fibromialgia, por exemplo, é uma doença psicossomática que há a dor real no local, porém faz um exame de imagem, algo não aparece nada ali. Então, esses pacientes ficavam complicados de tratar, a gente tratava com as outras vias sistêmicas, mas a cápsula sauna por trazer as cinco terapias, né? Porque ela é intravermelho, aromaterapia, cromoterapia, sauna e ozonioterapia. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Então, ela proporciona um bem-estar maior para o paciente, um relaxamento melhor. Então, por a gente ter uma população aqui que sofre muito por múltiplas dores de origem crônicas, né? Nós decidimos, então, investir na cápsula sauna. Hoje o município é referência, outros municípios estão vindo procurar ver o serviço como é e já estão em processo de implantação também aqui em municípios vizinhos. Mas começando aqui por Sangão. Os resultados são maravilhosos. A gente é muito satisfatório ver um paciente que vem há anos sofrendo de dor, tendo o alívio, tendo todo esse benefício. É a sensação. Com certeza. Deve ser incrível, né? Ver ali um paciente que está em sofrimento há muito tempo e tendo uma qualidade de vida prejudicada e, de repente, passa por um tratamento desse e começa a melhorar. Realmente deve ser incrível. E aí eu queria que você relatasse alguns dos casos aí que vocês tiveram e que, de repente, surpreendeu vocês todos com o tratamento via ozonioterapia. Poderia dividir com a gente? Isso. O maior benefício, principalmente, é para os pacientes com fibromialgia. Para esses casos, tem sido surpreendente. A ponto de que, em uma, duas sessões, o paciente já está sem dor, sabe? Vários pontos, assim, e também na aplicação do ozônio, já tivemos até um caso agora recente, no pós-COVID, que o paciente, ele tinha passado por todo o processo, com internação hospitalar e tudo, e ele ficou com a sequela de fraqueza nos membros, nos quatro membros, e ele não conseguia nem andar, estava muito fraco, estava acamado já há um mês. No primeiro dia, ele chegou aqui na clínica sendo trazido pelo filho. O filho veio, até eu observei na minha sala, a gente consegue ver os pacientes chegando, eu observei o filho tirando, tendo que botar na cadeira de roda e tal. Fizemos a sessão, numa quarta-feira, nunca vou me esquecer dessa cena, numa quarta-feira. Na sexta-feira, dois dias depois, esse paciente já saiu sozinho do carro, passou para a cadeira, ainda veio na cadeira, mas saiu sozinho. Na terceira sessão, que aconteceu sete dias depois da primeira, esse paciente veio andando, ele veio andando, sendo trazido pelo filho. E na quarta sessão, ele veio dirigindo. Então, em duas semanas, a gente viu essa melhora a olhos nus. Então, realmente é fantástico o tratamento, porém, a gente tem sempre que fazer a ressalva, que não é um milagre, onde a pessoa entra na cápsula, sai nova. Não é mágico, né? Isso, a gente tem sim que fazer exercícios, passar pelo processo de reabilitação, é um trabalho complementar, que envolve uma equipe multidisciplinar, e que daí sim, com um bom diagnóstico sendo bem feito, a gente tem esses resultados maravilhosos. É, e como você disse, complementar. Então, muitas vezes, as pessoas têm algum tratamento já indicado por um médico, né? Não dá para parar tratamento nenhum. Quer dizer, é um complemento, é um tratamento integrado, quer dizer, um plus. Seria isso, né, Camila? Olha, quando a gente tem essa visão multidisciplinar, o paciente só tem a ganhar, né? A gente não deve haver uma competição entre especialidades, né? A gente tem que ter muita coerência nas nossas prescrições, nos nossos tratamentos. Um tratamento não exclui o outro. Pelo contrário, um tratamento vem para auxiliar o outro, para potencializar a ação do outro. Então, aqui, quando um paciente vem para a clínica, ele faz fisioterapia, faz acupuntura, faz auriculoterapia, faz aroma, faz ozônio, e esse conjunto de terapias traz esse benefício para o paciente. Às vezes, o paciente, por ouvir, ah, o vizinho falou que entrou na cápsula e saiu novo, né? A gente até brinca, né? Tu entra com 40 anos, sai com 20. Mas, a gente tem que ver que o caso do vizinho não é igual o caso do outro e do outro, né? Cada caso é um caso específico, e a gente tem que prescrever conforme o caso daquele paciente. Exatamente. Às vezes, a pessoa tem a mesma doença, mas é uma pessoa diferente. E no pós-Covid mesmo, é uma coisa, assim, incrível, né? A gente tem pesquisado muito pós-Covid, tratado muito sequelas pós-Covid, e cada paciente vem com uma sequela totalmente diferente, e por mais que seja a mesma sequela, uma manifestação totalmente diferente. E isso em várias, e nas doenças crônicas, é assim também. Então, a gente tem que fazer sempre um bom diagnóstico. Em média, quantos atendimentos são feitos por mês aí no centro de reabilitação de sangão? Em geral... De ozonioterapia, né? De ozonioterapia, são 350 atendimentos mês, a média. Somos em duas profissionais que fazem a ozonioterapia, eu como fisioterapeuta, e temos uma enfermeira também, e numa população de 12 mil habitantes, para se entender a proporção, né? Então, é em torno de 350 atendimentos mês hoje. Nossa, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Começou pouquinho e foi aumentando com o tempo? Isso. Então, quando a administração veio com essa proposta, que aqui é o nosso município, eu digo que ele é privilegiado por termos esse olhar para a saúde. Então, surgiu uma demanda, né? Como é que foi, né? Surgiu essa demanda pós-Covid, principalmente, porque tínhamos já a demanda da clínica, que já precisaria, né? Mas com o pós-Covid, assim, a demanda aumentou muito, e com sequelas e afecções diferentes para serem tratadas. Então, num pensamento conjunto, a gente... Que estratégias poderíamos fazer? A gente pensou, né? Para aumentar a efetividade dos tratamentos, a eficácia, né? Para fazer os tratamentos chegarem a mais pessoas. E daí surgiu, então, veio essa ideia da ozônio, partindo até do nosso administrador, do nosso prefeito municipal, que já conhecia a técnica, que já sentia os benefícios da técnica, e que daí proporcionou essa capacitação aos profissionais, foi feito um investimento até por demandas do Conselho de Saúde, da população, foi feito, então, esse investimento na ampliação do centro municipal, e daí foi implantado a ozonioterapia para que a gente pudesse atender toda essa demanda. Então, antes, a clínica atendia em torno a 400 pacientes mês. Com toda essa demanda, hoje estamos em torno de 900 e chegando, então, a mais pessoas da população. Até porque, como as pessoas melhoram mais rápido, dá oportunidade para um outro paciente ser atendido mais rápido. Antes, nós ficávamos muito tempo com o mesmo paciente, e agora a gente tem uma rotatividade de pacientes maior, então, mais pessoas estão sendo atendidas. Nossa, que maravilha. Camila, vocês aí em Sangão utilizam a ozonioterapia focada na parte de fisioterapia, mas ela pode ser utilizada em outras diversas áreas da saúde, é isso? Isso. A ozônia é aplicada em várias áreas, em várias profissões. Aqui a gente atende na área da enfermagem e da fisioterapia, mas tem, sim, na área... A medicina ainda aplica de forma experimental, temos também na área da odontologia, temos diversas aplicabilidades, cada um conforme a sua profissão, traz para o seu lixo. E nós vamos ver agora, então, como a ozonioterapia é utilizada na odontologia. A professora e dentista Liliane Grando, que trabalha no Hospital Universitário, onde esse serviço é oferecido gratuitamente à população, vai contar os detalhes para a gente. No Ambulatório de Estomatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, o ozônio medicinal é utilizado no tratamento de pacientes com doenças de boca desde 2016. A professora Liliane Grando destaca os benefícios da terapia. Então, a ozonioterapia, ela veio nos ajudar muito. Por quê? Porque nós tínhamos uma limitação muito grande de opções de tratamento, praticamente só se faziam cirurgias, mas hoje, para agregar cirurgia ou para preparar um paciente para cirurgia, ou mesmo eliminando a cirurgia em alguns casos bem selecionados, a ozonioterapia vem ajudar muito, bioestimulando esses tecidos, fornecendo oxigênio para toda a maquinaria celular, oferecendo energia a esses tecidos e tendo uma importante ação antimicrobiana. Para a professora, o reconhecimento da ozonioterapia pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar em saúde é valiosa, pois reforça a importância e eficácia do tratamento. Isso deu bastante credibilidade a uma ciência que em odontologia existe, ela já é desenvolvida desde 1933, mas claro que ela foi evoluindo tecnicamente, embasada sempre na ciência, sempre em conhecimento científico, mas sem dúvida, o reconhecimento do SUS, dessas práticas, deu credibilidade, deu um olhar diferente para melhor, obviamente, e também para o paciente aceitar melhor, sabe? Porque em algumas situações o paciente tinha dúvidas se isso era uma prática legal ou não e mesmo tendo todo o embasamento científico, para a gente dizer para o paciente, olha, isso é reconhecido pelo SUS, isso tem toda uma fundamentação científica, técnica por trás, nós desenvolvemos pesquisas com isso no nosso serviço, então sem dúvida foi um marco importante. É que bacana também essa utilização aí na odontologia, mostrando como essa técnica ela pode realmente ajudar muitas pessoas em diversas áreas. Infelizmente o nosso tempo, Camila, está terminando e eu queria que você finalizasse deixando aí uma mensagem, um recado para os nossos telespectadores. Então, para as pessoas que sofrem principalmente com problemas crônicos, problemas de saúde que às vezes traz até um problema social, de convivência, autoestima, porque conviver com dor não é fácil. Então, nas mais diversas áreas, se abrir as possibilidades das práticas integrativas. Hoje as práticas, elas vêm para suprir uma latuna que é deixada pela medicina alopática, por essa medicina convencional. Às vezes a medicina, ela se especializou tanto que às vezes é difícil encontrar um profissional que trate o ser humano, que vai tratar a Camila, que vai tratar a Rafaela. Hoje em dia se trata o ombro, o polegar, que é muito bom essas especializações, porque traz mais confiabilidade, resultados, mas também é interessante a gente ter essa visão como um todo do paciente. Então, as práticas integrativas, ela veio para se aliar, para unir forças com os tratamentos convencionais que já temos e promover essa visão ampliada do indivíduo. Então, são diversas práticas, a gente tem a acupuntura, tem o reiki, a aromaterapia, fitas, as diversas áreas, as diversas práticas que vêm para trazer esses benefícios. Já existe muita pesquisa, já existe muita literatura sobre o assunto, embora hoje ainda seja pouco conhecida pela população, já existe muito trabalho robusto nessa área, principalmente na área da ozonioterapia e que traz a confiabilidade para técnico. Procure sempre um profissional, um profissional capacitado para fazer a técnica e pergunte em que outras possibilidades esses profissionais poderiam lhe ajudar para a melhora da sua saúde de forma geral. E, por fim, deixo o recado também para as pessoas saudáveis, para não esperar ficar doente. A ozonioterapia, por exemplo, ela pode sim prevenir doenças. Então procure também o profissional de prática integrativa, não só na hora da doença, mas principalmente para não ficar doente. Prevenção. Prevenção é tudo, saúde é tudo e o foco deve ser esse. Camila, obrigada pela sua participação aqui. Parabéns a você, a toda a equipe aí, ao município de Sangão, por investir tanto na saúde. Muito obrigada, obrigada por essa oportunidade. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje, lembrando que no próximo programa tem mais uma entrevista da série sobre as práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho